E aí E aí E aí Abaixando aqui um terreno Está de Nova Rússia, Ceará Não digo o Zé ali na Não, eu vi o operador Vitor, o Zé Abaixando aqui o terreno Sarrazinha brava aqui, viu? Vai voltar a ser bem Tá um pouquinho seca, mas é assim mesmo Vamos nós Mais um vídeo aqui pro canal Lúcio Barroso Gosta aí, deixa o seu like Ora, Zé! Aqui mais ele bota pressão, né? Abaixando o perreno pra construção aqui de uma quadra E aí? Próximo dia